E o Ministério da Saúde tem como estratégia aumentar o sistema com recursos humanos adequados e por isso vem apostando em ações de formação especializada. Neste sentido, promoveu o primeiro Fórum de Medicina Geral e Familiar. É com esta visão que 25 médicos de família estarão aptos no final deste ano para atuarem mais perto das comunidades. Estes profissionais da saúde participaram durante dois anos numa formação de especialização. Ser médico de família é bastante abrangente. São técnicas, como é que eu posso dizer, é uma abordagem diferente com o paciente. E aqui é uma oportunidade que estamos a ter no momento de divulgar e partilhar as informações e os conhecimentos adquiridos ao longo desse tempo. Como será feita essa distribuição desses técnicos? Nesse momento, os médicos já estão a trabalhar nos centros de saúde, ou seja, nunca deixaram de trabalhar. É uma formação em exercício, não é? Os médicos continuam a trabalhar nos centros de saúde e a fazer a formação ao mesmo tempo. A criação e institucionalização da Medicina Geral e Familiar em Cabo Verde faz parte do programa do governo, uma política assumida como uma das principais estratégias para promover a consolidação do reforço de cuidados primários de saúde. Com a realização deste, que é o primeiro Fórum de Medicina Geral e Familiar, pretende-se promover um espaço para debate de temas com impacto na saúde das pessoas e um contributo para o desenvolvimento da formação médica. Isso ao fórum em si traduz o impacto de políticas e de medidas assumidas pelo governo e pelo próprio Ministério da Saúde relativamente a um aspecto fundamental, que é a formação continuada e a especialização dos nossos profissionais de saúde, neste caso os médicos, dotando-os, logicamente, de mais capacidade de resposta e de mais possibilidade de fazer para responder aos desafios que temos neste momento no setor de saúde em Cabo Verde. Mas especificamente ligado à atenção primária, isto é, ligado à promoção da saúde e à prevenção das doenças. Com a formação desses 25 médicos, haverá um reforço nas estruturas de saúde ligadas à atenção primária. A ideia é cobrir todas as ilhas e abranger os centros de saúde e delegacia do país. Porque, de facto, os nossos Cabo Verdeanos, as nossas populações, desde Brava, Santo Antão, estão passando por Maio, por São Nicolau, tenham de igual modo também respostas ligadas à medicina geral e familiar para que possamos também cumprir com as obrigações que nos estão atribuídas constitucionalmente. O número de especialistas em medicina geral e familiar ainda é muito reduzido. Reconhece o secretário de Estado, adjunto da Ministra da Saúde, que ainda este ano quer criar condições para continuação de formação nessa área e em outras que são deficitárias em Cabo Verde.